Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus às multidões, todos os que o Pai me confia virão a mim E quando o vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia Palavra da salvação, glória a vós Senhor Amados, saudade sim, tristeza não É o que nós temos que colocar na nossa vida As pessoas que passaram pela nossa vida, que hoje já não estão mais aqui Nós temos que crer, acreditar e tomar posse que elas estão na glória de Deus E um dia também nós vamos estarmos todos juntos Quem nele crê, quem crer no Filho tem a vida eterna e Ele está dizendo, está garantindo para nós E eu vou ressuscitar Ele no último dia Então, o seu ente querido, que passou por este mundão de meu Deus, que já não está mais pisando nesta terra Nós temos que crer, acreditar que eles estão na glória de Deus E outra coisa, viu, a preocupação de Deus é salvar A preocupação de Deus é salvar e não condenar No dia que a preocupação de Deus for condenar, ninguém se salva Então, Deus quer salvar Só uma pessoa pode tirar a sua salvação, já disse para vocês algumas vezes Você mesmo Então, busque estar na presença de Deus Busque a graça de Deus, a força de Deus A luz do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família Porque Deus quer salvar Jesus veio para salvar, Ele não veio para condenar Aliás, condenado o mundo já estava, já estava Então, Ele veio para salvar Se você crer nele, você também vai receber um dia a glória de Deus Ou melhor, vai estar na glória de Deus Porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a este mundo Para me salvar, para me curar, para me libertar E você também Toma posse disso A luz do Espírito Santo sobre a tua família E você também vai receber um dia a glória de Deus E você também vai receber um dia a glória de Deus E você também vai receber um dia a glória de Deus